Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Schoel e Ronaldo Coutinho. Aqui nós temos os diversos vídeos já feitos, o pessoal pode compartilhar e dar o like. E os nossos canais parceiros, dentre eles o Tempo e Dinheiro. Estamos aqui para dar boas-vindas ao nosso novo patrocinador, a RINET, que fica ali em Braço Trombudo, no Médio Alto Vale do Itajaí. Para o agricultor que precisa, de repente, de braço e balanços para contenção dos animais e pesagem, ela atende. Para o pessoal de cooperativas, balanças comerciais, para controle de pesagem, entrada e saída, também atende. E diversos outros produtos relacionados a essa área. Bem-vinda! O pessoal pode ajudar o canal também aqui, vindo no Ronaldo Coutinho, no Valeu, ou então no Pix. Qualquer valor a gente agradece bastante. Segue no seu GPS Agrícola, uma importante ferramenta do homem do campo, pode ser comprada com desconto, avisando que vira propaganda aqui no canal do Tempo. E a catarinense, de atuação na América Latina, propaganda. Essa é a homenagem da Segna GPS Agrícola, quem produz e transporta o progresso no Brasil. Parabéns, colônia e motorista, siga firme, nunca desista. És guerreiro, a gente reconhece, tens o apoio da Segna GPS. Parabéns, colônia e motorista, na lavoura ou então na pista. Tu trabalha, nosso Brasil cresce. Aquele abraço da Segna GPS, o melhor GPS. Estamos aqui, na imagem satélite, uma grande área de tempo seco aqui no Brasil. Essas aqui são as queimadas, infelizmente. Toda essa região aqui está queimando bastante. Como se diz, muda, governo, sai governo, continuam as queimadas na Amazônia. E aqui, com condições de chuva no Nordeste, associada à frente fria que está aqui. E o ciclonão que está provocando vento forte em toda essa extensão aqui do Atlântico e ressaca aqui no nosso litoral. Aqui em Santa Catarina já está mais fraca a ressaca. Mas dá para ver aqui. Deixa eu dar um F5. Aqui em Florianópolis, vamos ver. Vai vir aqui para... Vamos ver aqui para aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Esse aqui é o Morro das Pedras. Ainda está com uma ondulação bem grande, ó. Ondas de 2 metros a quase 3 de altura. E também nós temos aqui no rincão. Vamos ver se vai pegar. Não, não vai pegar. Às vezes pega, tem a sorte de pegar a câmera. E na imagem do radar, nós temos o quê? Áreas de chuva pegando daqui, ó. Na região do Piauí. Aqui, ó. Petrolina, aqui está a região do Piauí. Aqui, ó. São João do Piauí, Dom Inocêncio. São Raimundo Nonato. Aqui, ó. Ao norte, aqui do Lago Sobradinho, Remanso. Luz, aqui, ó. Avelino Lopes, Buritirama. Vamos ver se tem alguma coisa ali na região de Irecê. Por enquanto, não. Mas está pegando aqui, ó. Pega aqui próximo a Frânio. Aqui no extremo sudoeste do Pernambuco. E no sul-sudeste do Piauí está tendo pancada de chuva. Tivemos ontem na região da Paraíba relatos de 70 a 100 milímetros de chuva. E estamos aqui, ó. Para os próximos cinco dias. De hoje até sexta-feira. Uma boa chuva aqui no Amazonas. Acre, norte de Rondônia. Noroeste e norte do Mato Grosso. Centro-sul do Pará. Centro-norte Tocantins. O centro-sul do Maranhão. O nordeste vai ter uma chuvinha boa essa semana. No centro-sul do Maranhão. Centro-sul e oeste e sul do Piauí. Bahia. Pegando aqui, ó. Principalmente entre a Chapada e direção ao Recôncavo Baiano. Pancada de chuva. Mas também pega partes aqui do oeste da Bahia. Chove menos na divisa com Minas Gerais e sul da Bahia. E aqui o norte da Bahia também. O norte e nordeste da Bahia. Nessa área do litoral aqui. De Aracaju até Natal. Pouca chuva. Sol, nuvens e pancada de chuva. Aqui, ó. No oeste de Pernambuco. Algumas pancadas isoladas. Pancadas isoladas também. No oeste da Paraíba. Da Campina Grande da João Pessoa. Pouca coisa no Rio Grande do Norte. No sul do Ceará. Algumas pancadas isoladas. E no norte, pouca ou nenhuma chuva. Piauí também. O norte, pouca chuva. O norte do Maranhão também. Então, a chuva se concentra mais aqui nessa área do Mato Piba. Aqui em Minas Gerais. Infelizmente, um veranico se instalando aqui no Brasil Central, ó. Minas, tem pouca chuva. Espírito Santo, Rio de Janeiro. Grande parte de São Paulo, ó. Área do Café de Goiás. Ferrado Mineiro. Paulista, sul de Minas. Mata Mineira. E também aqui no Espírito Santo. Pouca ou nenhuma chuva nessa semana. O que é muito ruim. Norte do Goiás, alguma coisinha. E oeste do Goiás também. Goiânia, região do Distrito Federal, uma chuva perdida. E aqui no centro-norte do Maranhão, do Tocantins. Uma chuva. E também aqui, o Pioinho, onde já choveu, se eu não me engano, 60 ou 70 milímetros que ele mandou. Uma boa chuva. Mais próxima a Goiás, pouca. A metade sul do Mato Grosso, pouca chuva. O Mato Grosso do Sul também. Isso aqui provavelmente vai ser na quinta e sexta-feira. Aqui no sul do Brasil também. Aqui, hoje, amanhã e quarta, tempo seco. No Rio Grande do Sul até tem alguma chuva aqui, ó. Nessa área aqui, na quarta-feira. Pegando Uruguai e também Argentina. Boa parte dessa chuva que vocês estão vendo aqui no sul vai ser quinta e sexta-feira. Aqui na Argentina, quarta, quinta e sexta. Uruguai e sul do Rio Grande do Sul também. Do norte do Rio Grande do Sul para cima, na quinta e sexta. Não é muita chuva e nem ninguém reclama porque está precisando realmente de sol e tempo seco. Mato Grosso do Sul também. A chuva vem mais na quinta e sexta. E Paraguai também se espalha mais quarta, quinta e sexta. Quando chega aqui nos próximos 15 dias, nós temos até o dia 20, uma boa chuva no Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Noroeste do Mato Grosso, Centro-Sul do Pará. Aqui é a região do Mato Piba, principalmente o Tocantins e o Centro-Sul do Maranhão, Centro-Oeste do Piauí. Oeste e Noroeste da Bahia, Centro-Leste da Bahia, pegando na direção de Salvador e pouca chuva aqui nessa área do Sertão. Alguma chuvinha aqui no litoral do Rio Grande do Norte até Aracaju, pegando aqui principalmente Sergipe, Leste da Lagoas, Sul e Leste de Pernambuco, Leste da Paraíba. Você vê aqui alguma chuvinha perdida aqui no Sertão da Paraíba, alguma pancada no Sul do Ceará e Oeste de Pernambuco. Essa região aqui, ele coloca pouca chuva, mas os modelos não acertam a quantidade. Basta ver que teve locais da Paraíba que colocou 100 milímetros, que era para chover em 46 dias. Acabou chovendo em um dia. Então é esse tipo de situação, quando coloca assim, é sinal que pode ter alguma pancada perdida forte nessa região entre o Ceará, a Tromba do Elefante, o Oeste da Paraíba, o Oeste de Pernambuco e Norte da Bahia. Já aqui, é uma chuva mais consistente também. Os valores não são elevados, mas como está indicando uma chuva mais geral, vários pontos podem ter chuva forte e localizada. Pega a região de Irecê, a região do Petrolina, Juazeiro, pega aqui o Nordeste, a região do Cisal da Bahia, Centro-Oeste da Bahia e toda essa parte aqui do Piauí, Maranhão e Tocantins. Melhora um pouco a chuva aqui em Minas, mas isso aqui é semana que vem. Essa semana, acho que até o dia 15, quase nada de chuva em Minas, boa parte de Goiás, Norte, Mato Grosso do Sul, Boa Norte, São Paulo, Rio e Espírito Santo. Essa chuva que vocês estão vendo aqui, nessa semana quase nada, vai ser mais na outra semana. Aqui no Mato Grosso também e Goiás. E no Sul volta a chover com força, no Uruguai, no Nordeste da Argentina, Centro-Sul do Paraguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Centro-Sul e Oeste do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul. Essa chuva aqui começa principalmente de domingo para frente. Então é aquele intervalo, terminou o primeiro tempo na sexta e sábado, final de semana até quarta-feira intervalo, na quarta-tarde, quinta e sexta um aquecimento, sábado começa e domingo para frente volta a chover com força aqui no Sul, da metade do Paraná para baixo, mas principalmente o Rio Grande do Sul. Vai ter locais aqui que vai chover bem mais do que ele está colocando e já é muita chuva. Isso aqui, essa área marrom, é o equivalente a um mês em 15 dias. Na anomalia a gente percebe direitinho isso aqui. De hoje até o feriado, grande parte do Brasil abaixo do normal, principalmente aqui, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Sudeste, Sul da Bahia, Oeste da Bahia, e um pedacinho aqui do Sul do Maranhão e Piauí e aqui na Amazônia, melhorando um pouco no Norte da Amazônia. E no Sul, acima do normal no Uruguai, Nordeste da Argentina, Sul do Paraguai, Santa Catarina e Sul do Oeste do Paraná. O Centro-Norte do Paraná abaixo do normal, Mato Grosso e São Paulo também. É o que a gente vem dizendo há tempo. Muita alternância entre veranicos e invernadas, com o veranico durando mais. Então, essa região aqui do Brasil está numa situação complicada, a janela do plantio já começa a preocupar. De 11 a 20 também, vê que amplifica a área de chuva, olha como muda aqui no Nordeste. Aumenta a amplitude da região que vai diminuindo a condição de chuva e aumenta a chuva aqui no Sul. Aumentando também no Centro-Paraná, diminuindo o veranico aqui no Norte do Paraná. Sul do Mato Grosso do Sul, Norte do Paraná e Sul do São Paulo podem ter veranico nesse mês de novembro. Não é tão ruim. Tu vê que mesmo no Sul do Brasil, que é pequeno comparando com o país, ainda assim tem variação. Rio Grande do Sul e Santa Catarina sofrem bastante com a chuva, assim como correntes, emissiones na Argentina e Sul do Paraguai e Uruguai. Já essa parte central do país e a região amazônica tem a característica bem do El Ninho, principalmente a Amazônia. Aqui, às vezes ele fica com mais chuva, menos chuva, mas fica bem alternado. É o que a gente falou já desde janeiro. O Centro-Oeste vai ter problema esse ano com alternância de excesso e falta de chuva. Outubro já não foi bom. Teve locais que foi bons, teve locais que não. Essa região aqui do Tocantins chegou a ter, aquilo me passou hoje, acho que Piuim, se não me engano, deu perto de 160 milímetros. Já em novembro pode não ser tão bom. O problema também é a distribuição dessa chuva. Esse é que é o problema. Isso pega o Centro-Oeste, o Sudeste e o Nordeste. Quando chega aqui na temperatura, para amanhã, dia 7, nós temos o quê? Calorão aqui, pega Santiago, Vesteiro, Chaco, Salta, Formosa, Paraguai, Bolívia, Norte, Noroeste e Oeste do Mato Grosso do Sul, Sudoeste do Mato Grosso. Essa região aqui vai de 40 a 45 graus. No Brasil, 40 a 43. Grande parte do Brasil não é muito quente. Só essa parte aqui do Oeste e Sudoeste do Mato Grosso, Centro-Norte e Oeste do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, e aqui essas áreas entre Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, nessas áreas mais escuras aqui do mapa, de 35 a 40. E aqui, de 40 a 45. Nas outras áreas aqui do litoral, uma tarde não tão quente. Fica mais quente aqui no Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste, 30 a 34 graus. Passa dos 30 no Oeste Catarinense, Norte Paraná, Norte São Paulo. Mas aqui, Porto Alegre, 28, 30, Floripa, 24, Curitiba, 25, São Paulo, 24, Rio de Janeiro, 28, Vitória, 28, BH, 26, 28. E todas as capitais aqui abaixo de 30. Calorão aqui no interior do Nordeste e na região Amazônica. Quando chega no dia 8, quarta-feira, nós temos o calor forte aqui, entre o Pará, Maranhão, Piauí e aqui no Nordeste. E aqui diminui o calor bastante, porque entra chuva. Olha a diferença aqui, quase que um pré-frontal. Hoje, amanhã, calorão. Quando chega na quarta, reduz. Aqui também fica menos quente na quarta-feira, porque começa a vir chuva no Rio Grande do Sul, começa a aparecer alguma chance pequena de chuva em Santa Catarina, podendo passar em branco, e no Paraná também. Entra um pouquinho de ar mais frio. Nas mínimas, nós ainda temos manhã fria aqui no Sul. Deu negativo no domingo, quase um grau negativo em Bom Jardim. Deu geada ontem, deu geada hoje, com 2,8 em São Joaquim. Então aqui vai continuar frio. No Rio Grande do Sul, de 10 a 15 nas áreas frias, até abaixo de 10 aqui no topo, e aqui de 15 a 20 graus. Santa Catarina, boa parte do estado, entre 8 e 15 graus. Aqui na Serra, de 3 a 6 graus, de mínima, ainda faz frio. Paraná também, toda essa parte aqui do Paraná, que pega Telemaco, Borba, Guarapuava e Sudoeste para cá, mínimas de 8 a 13 graus. No Norte e Noroeste do Paraná, entre 15 e 20. Frio também em São Paulo, a todo o centro do Sul de São Paulo, de 10 a 15, incluindo a capital. Serra do Rio, Sul de Minas, deu também negativo, 0 grau na Delfim Moreira, na Serra da Mantiqueira. Hoje também ficou em torno de 1 ou 2 graus nessa região congeada. Toda essa área de Minas, fresquinho. E aqui no Norte, em cima da Chapada também. Grande parte do país quente. E aqui nem se fala, né? Mínimas de 25 a 30 graus nessa região. Na quarta-feira, continua muito quente nessa parte do país. Extremamente quente. Vai ser um amanhecer sufocante aqui no Paraguai e Argentina, com 25, 30 graus. Aqui continua frio, ó. Sul da Bahia, aqui em Licínio, que ontem deu 39 graus. As madrugadas dessa quarta, terça e quarta, vão ser mais fresquinhos. Principalmente aqui na quarta, ó. Na quarta pode chegar a 14, 15 graus. Toda essa área de Minas, frio aqui na Chapada, na Serra da Mantiqueira, Serra do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Na capital, Rio 16, 18. São Paulo, 10, 13. Curitiba, 7, 8, 11 graus. Aqui em São Joaquim, 5, 8. Várias áreas de Santa Catarina, entre 8 e 13 graus. Mais quente no oeste. E aqui, ó, no centro-oeste do Rio Grande do Sul, uma noite de verão. 20, 24. Aqui ainda friozinho. E esquenta na Argentina também. No resto do país aqui, aquele calor normal da época do ano. E aqui no sul, nós temos o quê? Hoje, amanhã e quarta, da metade norte do Rio Grande do Sul para cima, tempo seco. Isso aqui é alguma nebulosidadezinha, alguma garoa, talvez na madrugada de terça, madrugada de quarta, e olha lá. Você vê que o centro-sul do Brasil, praticamente sem chuva, segunda, terça e quarta-feira. Você vê que alguma coisinha aqui entre Goiás e Mato Grosso do Sul, alguma coisinha aqui no leste, Minas, sul do Espírito Santo e praticamente só. E aqui no Rio Grande do Sul, essa chuva aqui é na quarta-feira, aqui entre terça e quarta-feira, principalmente quarta nessa região, aqui também, Paraguai também. Aqui, terça e quarta já melhorando. Mas você vê que o sul do Brasil fica com tempo seco na primeira metade da semana, tirando o sul e o oeste do Rio Grande do Sul. Quando chega aqui, ó, do dia 9 ao dia 12, já começa de novo a segunda etapa da chuvarada que vem vindo. O centro-norte da Argentina chove bem, bom para a safra deles, atrapalha a colheita do trigo, em alguns casos, mas bom para a safra de verão. Chove bem aqui no centro-leste da Argentina, no Uruguai, chove bem no Rio Grande do Sul. Uma boa parte dessa chuva aqui se concentra quando? Principalmente domingo. Vai ter chuva antes, mas principalmente domingo, onde chove mais. Santa Catarina também. Aqui já vai começar na quinta, sexta, sábado, mas principalmente domingo. Você vê que já começa a aumentar a chuva, no centro-sul do Paraná começa a aumentar. Aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente quinta, sexta, alguma coisinha no fim de semana. São Paulo praticamente nada. E, ó, até domingo nada no café do Goiano, café mineiro, São Paulo, sul de Minas, leste de Minas, também no Espírito Santo e lá no sul da Bahia. E pouca chuva aqui, ó. Aqui, essa semana é uma semana ruim para a agricultura. É um veranico que está se instalando nessa área, que deve ir até mais ou menos dia 15. E o total de chuva no sul, até o dia 19, muita chuva aqui, ó. Toda essa área aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Paraguai, Argentina, muita chuva. Aqui começa principalmente de domingo para frente. A princípio, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, da semana que vem, vão ser dias bem complicados para o pessoal do campo. Quem tiver condições de plantar, aproveite bem de hoje até quarta. O Rio Grande do Sul tem áreas que o pessoal precisaria de cinco, sete dias de tempo seco, não vai ter. Se conseguir fazer alguma coisa, faça. Mas depois vai começar a ter problema de novo de chuva. Muito ruim o andamento da safra no Rio Grande do Sul, provavelmente correntes da Argentina, Missões, Sul do Paraguai, Santa Catarina também. E começa a aumentar a chuva no centro-sul do Paraná e aqui no norte do Paraná, um veranico, que deve ir até o dia 15, pelo menos. Mato Grosso do Sul também, São Paulo também. Essa região aqui, a chuva tende a vir mais do dia 15 e 16 para frente. Então fica complicado em Goiás, Cerrado Mineiro, Cerrado Goiano, aqui no Café de São Paulo, Sul de Minas melhora um pouco, Mata Mineira e Espírito Santo. Mas, olha, essa semana vai ser ruim para esse setor aqui. Dificulta bastante o plantio e quem já plantou vai ter problemas. Tanto que a anomalia está aqui, um vermelhão, bem abaixo do padrão, tinha metade norte do Paraná. Aqui melhora, principalmente, depois do dia 16, deixa eu ver, dia 11, 12 para frente. E o sul fica com chuva bem acima do normal, toda essa área do centro-sul. Pega o norte e nordeste da Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, centro-sul, sudoeste do Paraná, sul do Paraguai, aqui um pouquinho menos. E no Chile também melhora um pouco a condição de chuva. Acompanhe o nosso canal, se inscrevam, dê um like também nos nossos canais parceiros. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.